Sejam todos bem-vindos a bordo, agora de volta oficialmente com conteúdo. Bom, hoje eu vou falar sobre como conseguir clientes através da internet. A primeira dica, minha gente, é esteja nas redes sociais. Mas, Pamela, isso é óbvio, não é mesmo? Não, não é óbvio. Para o Google te considerar relevante, você precisa estar em pelo menos três redes sociais e estar de forma profissional, formativa. Não é simplesmente ter um perfil lá, perdido, em que você não posta nada. Então, bom, esteja nas redes sociais, esteja de forma profissional e de forma ativa. Em seguida, poste conteúdo. Desperte interesse nas pessoas pelos teus serviços e, então, a venda será uma consequência. Quando você tenta vender de forma direta, você assusta as pessoas. Ou, então, elas vão se questionar. Por que eu deveria comprar algo dela? Então, vocês nunca vão me ver fazendo. Por isso, é importante você me seguir lá no Instagram. Não está seguindo? Já vai lá agora. Esteticista a bordo. Em todas as redes sociais. Esteticista a bordo. O que eu faço? Por exemplo, se eu posto uma foto explicando os benefícios da limpeza de pele, uma foto muito bonita, bem elaborada sobre um procedimento de limpeza de pele, isso vai despertar interesse das pessoas de se cuidarem e procurarem por um serviço desse. Agora, se eu coloco uma foto aleatória e coloco Agende o seu horário. Venha fazer sua limpeza de pele. Compre qualquer coisa. Ou pior ainda, não coloco nenhuma foto. Eu coloco um print dos meus stories ou uma imagem com texto lá. Limpeza de pele, X reais. Limpeza de pele, DX reais por Y. E lá o preço pela metade. Então, você está tentando vender algo de forma indireta em que você não está preocupado em despertar interesse das pessoas de comprarem aquele serviço. Então, a primeira coisa é faça vendas indiretas. Estimule. Faça com que as pessoas despertem nelas interesse por você. Por estar com você, por comprar ou por fazer algo de você ou por ter um serviço prestado por você. Outra coisa. Se a gente pensa, por exemplo, em Instagram. O Instagram não entrega conteúdo que ele caracteriza como publicidade. Se você posta uma imagem com muito texto, com associações de imagem e texto em que tem a cara de um flyer, de um banner de propaganda, por exemplo, ele entrega para uma parcela muito pequena dos seus seguidores. Faz um teste. Posta uma selfie sua e posta um flyer de propaganda de um procedimento. Qual vai dar mais like? Pode ser que as pessoas achem você mais bonito do que o flyer. Pode. Mas o teu Instagram, ele entrega o que ele considera conteúdo que pode ser entregue. Se é um flyer, se é uma propaganda, se é uma publicidade de algo, ele vai entender como que pode ser entregue uma vez que você pague por isso. Então, sabe aquela coisa de incentivar as publicações? O Instagram quer que você faça isso. O Facebook quer que você faça isso. Então, eles não vão entregar este conteúdo. Ou seja, evite postar flyers. Poste fotos que induzam, que estimulem interesse das pessoas com texto informativo. Com texto de conteúdo. E daí, adeque a linguagem. Você quer falar o quê? E para quem? Você está conversando com o teu público final? Público leigo, aquele que não é profissional de estética? Tente falar espinha, celulite, cravo. Não adianta falar a lipodistrofia ginoidea ou a retenção de líquido. Porque o líquido intersticial, os comedões, as pápulas. Meu Deus, o que são essas coisas? Então, uma vez que você escreve textos para profissionais, tudo bem utilizar termos técnicos. Mas se você quer falar com o teu público final, tende a adequar a linguagem. Ou quer usar termos técnicos, ok. Mas usa os dois intercalados para que as pessoas entendam que você sabe do que você está falando, mas entendam do que se trata. Não adianta você falar bonito se o teu público-alvo não vai ser atingido com essa linguagem. E última dica, anota aí. Poste fotos bem tiradas, padronizadas, bem iluminadas. Não precisa ter o iPhone X, se tiver excelente. Mas se não, se tua câmera não tira fotos excelentes, uma dica boba, mas que faz toda a diferença, é limpe a câmera. Pegue um material de algodão que não vai danificar a tua lente e limpe a câmera, você vai ver como a imagem já muda. Abra a porta, abra a janela, receba luz natural no ambiente onde você está fazendo fotos para ter um ambiente bem iluminado. Dê preferência por vestimentas claras, tuas ou do teu cliente ou das toalhas que você usa, para ficar tudo a favor da iluminação e da qualidade dessa foto. E daí que atenção aos detalhes, o cabelo está sujo, a faixinha está suja, a roupa não está protegida, você está sem luvas quando tem de estar, ou está de luvas quando tem de não, ou está fazendo selfie e a luva na outra mão. Atente-se aos detalhes de biossegurança naquela foto, porque tudo de forma inconsciente atinge o teu cliente. Então você vai vender ou não pelas tuas fotos. Melhor do que você colocar, venha fazer uma limpeza de pele. Experimenta, experimenta e me conta. Posta uma foto bem bonita, tua de profissional, com alguém na tua maca, com uma máscara colorida lindíssima, com um texto curto, porém explicativo, sobre limpeza de pele e finaliza com E você, já fez a sua? E você, que tal agendar a sua? E daí me conta se o engajamento nas suas redes sociais foi diferente. Gostou desse vídeo? Te ajudou de alguma forma? Deixa o teu like, tá bem? Te vejo no próximo vídeo. Um super beijo. Tchau! Tchau!